Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o link que você está no LP Gameplay E se liga só galera, com mais um vídeo de Red Dead 2, garoto espertinho Mostrando aí pra vocês tá galera, a localização da escopeta semi-automática galera, que é essa daqui ó Vou passar até um olhinho nela, que eu já peguei ela galera, fica na casa da véia mano Deixa eu passar um olhinho aqui nela, já vou mostrar a localização pra vocês tá A gente já adquiriu aí meu, da véia, a dozizinha, fica lá no porão dela Deixa eu só limpar a escopeta aqui de leve Essa escopeta aqui é top hein galera, você é louco, atira mó rápido até Ó, a localização fica aqui e tal Nesse lugar aqui, deixa eu tirar o zoom Ó, você ganha a escopeta semi-automática de graça né galera Aqui é o acampamento né, vocês vão vir aqui ó, nesse lugar aqui ó Dá um zoom maior ó, vem aqui ó, aí tem até um jumentinho aqui né, um borrinho Vocês entram aqui na casa da véia ó, a véia já vazou já galera A véia ficou maluca, tinha falado que ia chamar os filhos dela Vai segurando Vocês vão vir aqui ó, tem vários vídeos também pra vocês lutear se vocês quiserem Vocês vão nesse porãozinho aqui, a escopeta fica bem aqui galera Como que eu peguei né, não vai aparecer de novo né Ó, a escopeta fica aqui em cima tá, nesse baguete aqui ó Beleza, vocês pegam a escopeta aí que é sucesso né Lógico, tem outras coisinhas pra vocês pegarem também lá em cima né Algumas provisões aí né, se vocês quiserem pegar dinheiro praticamente nem tem né, tem dois e pouquinhos só Ó, sachete A véia já saiu correndo ali mano A véia já saiu voando no jumentinho mano Isso aí é doido Vou pegar um olhinho pra armas aqui ó, a escopeta é cartucho ó, entendeu Aqui é até munição mano Ó lá Tem uma foto também pra examinar Escopeta bolada aí galera Escopeta semiautomática free Remédio não dá pra pegar que eu já tô full A véia fica sentada bem aqui ó Só pegar e é de boa Tem outros itens aqui né, um negócio no armário, na pia e tal Aquela coisa toda Deixa eu ver só o que tem no armário Deixa o likezinho aí tá galera, se inscreve no canal aí que é top Vegetal, tal A véia tinha falado que ia vir com os caras aqui, que até agora nada hein Por enquanto tá tudo tranquilo O jumentinho fica bem aqui galera, o burrinho Fica bem a cá Ó As galinhazinha aqui de leve né, aquela coisa toda Deixa eu ver se aqui abre Ih rapaz, aqui não abre não Ó Que bagulho de cagar mano, você é louco Maluco Então é isso tá galera Tamo junto aí hein Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu e Falou Tá vindo pessoalzinho aí galera Deixa eu ver o que que tá vindo Ih rapaz, caçado de recompensa hein Você é louco Fui 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 Tchau